Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho E prepara, mona, que a gente tá na pia Sem neurose, se prepara, mona, que a gente tá na pia Sem neurose Seu piti moela, se tu é rosa ou margarina Seu piti moela, se tu é rosa ou margarina Não tem barra de salsá, mas tu é galila Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Não adianta, de qualquer forma, eu esculacho Se prepara, mona, que a gente tá na pia Sem neurose Se prepara, mona, que a gente tá na pia Sem neurose Seu piti moela, se tu é rosa ou margarina Seu piti moela, se tu é rosa ou margarina Não tem barra de salsá, mas tu é galila Não adianta, eu esculacho Não adianta, eu esculacho Don't watch, don't watch Nama, don't, don't Don't watch, don't watch Meus culaches Don't watch, don't watch Nama, don't, don't